Tarará, 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 tarará Na minha cidade do interior Tudo que chegou, chegou de trem Minha mãe olhava pra estação E vendo viagens dentro de mim Desenhou no ventre mais um irmão Na minha cidade do interior Pra quem mora lá, o céu é lá Lembro da manhã na boca do sol Ia da avenida e estação Com medo dos pais ou por solidão Toda minha vida eu vi passar No brilho dos trilhos de um trem Que me veio e parte toda manhã Engolindo túneis que a gente tem E a preguiça não deixou fechar Tarará, 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 tarará Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau